Os filhos mantendo a história, mantendo as músicas. Qual de vocês tem mais o estilo do pai? Aquela pegada? Acho que a gente é bastante influenciado, porque a gente cresceu com essa referência. Eu acho que o meu irmão, as pessoas falam muito que fisicamente... As pessoas associam muito, lembram muito do... Vendo o meu irmão cantar com o meu pai. Mas acho que a gente tem essa influência. É você, Simoninha? Porque a gente convive com isso desde criança. É uma referência muito forte nas nossas vidas. E aconteceu também que a gente acabou escolhendo esse caminho, seguiu o mesmo caminho. Então acho que fica mais evidente ainda. Vamos ouvir mais uma? Vamos. O que a gente vai ouvir agora? O Guiz escolhe. Pode bater uma palminha aí pra ficar mais gostoso, hein? É! Nem vem que não tem Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa E eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundin 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 sacund Numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Vem, vem Guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Diz aí, diz aí, diz aí Nem vem que não tem Pra virar cinza minha brasa demora Pichou meu papo, nós já vamos embora E eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem Numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Mas Nem vem Guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem que não tem Que é sacundim, sacundá É Sacundim, sacundá Muito bom, né? Essas palavrinhas inventadas Pra dar um chance na música Fabrício Boliveira Quando foi fazer o filme Perguntou alguma coisa pra vocês? O que ele mais queria saber? Cara, o Fabrício Ele Veio pra São Paulo Passou um tempo com a gente aqui Um ator fantástico E acho que ele fez um trabalho lindo No filme Eu tenho uma amizade com o Fabrício já há alguns anos E conheço ele Já trabalhei em outros filmes, né? Fazendo a trilha que ele trabalhou Então eu acompanho o trabalho dele já Alguns anos E me chamou muita atenção No trabalho do Simonal Porque Algumas coisas assim Da intimidade do Simonal Que a gente não tem Não se tem registro E nada, entendeu? Eu acho ele muito mais parecido Nessas Do que na Por exemplo Nas cenas que ele canta Que Que ele estudou com Com imagens do Simonal mesmo Entendeu? Que tem um estudo assim Eu acho que ele Essa coisa de incorporar mesmo Você achou que ele ficou parecido com o seu pai É Entendeu? O jeito em casa O jeito em casa Uma postura gestual O jeito de falar O jeito de olhar É impressionante mesmo Como A Isis também Imagina A Isis Valverde Que fez Que interpreta A nossa mãe No primeiro dia de filmagem Teve Teve que cancelar a filmagem Porque Ela teve uma Crise de enxaqueca Sendo que ela nunca teve enxaqueca Ela não sofre de enxaqueca E a minha mãe Tem crise de enxaqueca Entendeu? Olha isso Então são essas magias De ela precisar ir para o hospital De enxaqueca Enxaqueca porque não conseguia Então é Você acha que baixou o espírito da dona Tereza? Eu acho que o ator tem O grande ator Ele tem essa coisa De trazer para perto realmente O personagem Todos os filmes biográficos Os grandes filmes biográficos E acho que o Simonal É um grande filme biográfico Os grandes atores Eles têm essa Essa coisa incrível De Que é uma coisa quase mágica De você viver ali A vida de outra pessoa E conviver com aquilo Muito tempo Porque Você Durante uma gravação São três meses Quatro meses Fora preparação Então às vezes você está Um ano envolvido Com aquele personagem Trabalhando E realmente Vivendo A personagem Então é incrível O trabalho dos atores Eu fico Realmente Parabenizo muito Não só Eles que são as estrelas do filme O Fabrício e a Isis Mas a todos que participaram Atores incríveis Um elenco maravilhoso Assim